Fica as pampas aí, maluco! Nada nessa mão, nada nessa mão, agora é um pouquinho... Mas peraí, 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 vai! Começa aí! Nada nessa mão, nada nessa mão, ó! Beleza! Deixa o cara, perde o B, tá parecendo um AXE! Porra, que porra é essa, né, meu? Olha lá! Não grita, hein, não! Puta, que da hora, velho! Vai pegadinho aqui, porra! Tô pagado! Espetinho, Serginho! Que da hora, nego! Dá um copinho sobre essa lente aí, dá isso! Ó o dom da arte, velho! Ó aí, ó! Bairro do Beto, hein! Bairro do Beto, hein! Bairro do Beto! Bairro do Zap Zap! Puta, nego! Ó! Peraí, ó! Assim não, assim não! Ó! 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 É! É! Vai pro sucesso, nego! Vai fazendo Faustão! 30 segundos! Nada! Tá借bra! Tá ficando cat ar и Cab machines! É!